Olá meus amigos do canal Vida de Pescador Pontos e Encantos Aqui é André Leão e a dica de hoje vai ser limpeza de aquário Como você limpar o seu aquário? Então, rode a vinheta! Estamos de volta! Algumas baterias, alguns aquários já estão limpos, todos organizados Agora vou mostrar para vocês como você fazer sua limpeza Retiramos uma tela, os aquários aqui são com tela Cobrimos com um pedaço de cerâmica E aí vou mostrar etapa por etapa Retiramos as plantas Essas plantas aqui são amazonenses Retiramos as plantas Temos também aqui Uma quenga de coco Acostumado sempre a botar troncos, uma quenga de coco Aqui ó, toda com musgo Show de bola aqui para vocês E aqui serve de toca Então, passo a passo, você vai acompanhar E agora tirar o filtro Esse tipo de filtro é um filtro de esponja Ele também é bom para filtrar, viu gente? Existem outros tipos de filtros Existe Quando você tirar o macete, você pega uma esponja Aí a parte que esteja áspera, onde pegou o lodo E você faz a limpeza rapidinho Feito esse processo aqui Você vem com um paninho E faz a outra Outra limpeza Feito isso Concluímos a etapa da limpeza da mangueira Daqui a pouco Sequência E agora, com a mangueira Vamos fazer a retirada Da água Água Suja, né? O sistema aqui, ó Para vocês Já tem a praticidade Aqui eu só estou com Se não me engano Estou com as fêmeas de beta E ampulares Essa água aqui, gente Eu já dei dica anterior Como você aproveitar Repassar para as plantas O adubo líquido Repassar para as plantas Repassa Tem chupa pedra também Trabalha bastante Chupa pedra, gente Fundamental Chupa pedra é rápido A ampulária também ajuda muito a limpeza Esse aquário aqui Tem 50 litros Então está aí Passo a passo Como você fazer a limpeza Do seu aquário Depois de montá-lo de novo Não gosto de colocar pedras, né? Pedrinhas Cascalhos Fica sem critério Então está aí a dica Para vocês E daqui a pouco Vamos voltar Mostrando ele já pronto Ok? A limpeza do aquário, né, gente? Né? Está aí Fiz a limpeza das paredes Você faz a limpeza Da parte De baixo também Aí você diz E essa água aí, André? Você vai ficar tirando assim? Desse jeito? Assim? De pouquinho não? Tem um macete bem prático aí para vocês Pega a esponja Vai, ó Está vendo aí, ó Show de bola Dá para tirar Fica bem limpinho E assim vai Você vê a quantidade de sujeiro Você pensa que não? Olha aí, ó Tudo bem que o recipiente é de cor verde Mas você vê, ó A água Com o tom Amarelado Retira toda a sujeira E daqui a pouco Eu vou mostrar A etapa final Que é o aquário Todo já Montado Com água Com água limpa Apesar que Eu, particularmente E a natureza também E os peixes Eles não gostam Da água Cristalina A água tem que estar Com É a cor de chá, né? É a cor ideal Da água Que aí parece um rio Um açude Um barreiro Mas como aqui fazia Muito tempo Que eu tinha feito a limpeza, né? Fiz a limpeza total E não parcial É outro macete Certo? Outro macete Que eu digo É dica, né? Então tá aí, gente O aquário ficou Top Limpo Como você tirar Sua sujeira aí, ó Com a esponja Feito isso aí Chegamos Na conclusão Agora encher Colocar o filtro As plantas E a quenga de coco A cor de chá Tá ficando assim, ó Com a cor de chá Divide os troncos, né? Aí a cor ideal Mas a água cristalina Não Então daqui a pouco Eu chego pra finalizar Até daqui a pouco Valeu Ok E agora Colocando água Limpa Sim, já coloquei sal, viu gente? Nessa água aqui Então tá aí, ó Encher mais um pouquinho aqui Pra finalizar Aqui pra vocês Se rapidinho Olha aí Pode observar o volume Um aquário de 50 litros Ensinei etapa por etapa Show de bola E aí Já estamos concluindo Pronto Pronto Nada aqui é planejado Assim Planejado quando eu digo Roteiro Planejado sim Roteiro não E agora vou Continuar ele Tá aqui Pra Mostrar pra vocês Tirar a escada E Lula Continua na filmagem, né Lula? É Aproveitar que eles estão aqui Bora Aqui numa cidade próxima As aulas começaram Já falei Vou mostrar Colocar no filtro Etapa por etapa Produzindo aqui o filtro É o encaixe que você tem Coloca Aqui é uma forma de passar o ar Você controla aqui Por essas torneiras Aqui ó Olha o show Show de bola E agora Nossa quenga de coco Colocar as plantas Anexada Na quenga Do coco Ela tem um furo Tem vários furo É claro Pegamos aqui ó Eu planto assim Minhas plantas Meu plantado é assim Show de bola Você vai ver como vai ficar Olha a vida Mostra aí Lula Show de bola E aí Lula Ficou legal? Ficou Ficou bonito? Demais Olha aí Tá vendo? André Leão 42 anos Criando peixe Vou colocar Dois Chupa pedra Do pequeno Só tá aqui Rápido Depois colocar outras espécies De peixe Fora esses daí Vou colocar também Duas ampulares Aqui ó E aí gente Tá aí Como você montar Seu Aquário Com simplicidade Aí ó Colocar Peça de cerâmica Já cortada Já cortada A tela Tudo organizado Você apoia Com outro pedaço Cerâmica O outro aqui E aí Tá o seu aquário Top Show de bola Vou finalizar Mostrando Um aquário aqui Pra vocês Continue Olha aí Olha aí gente Que show de bola Esse aquário aí Gupe Plate Espada Peixe-rei Que é o comedor De algas Tá lá embaixo Tem um acari Aí também Troncos Show de bola Show de bola Show de bola aí Então tá aí Essa imagem Belíssima Pra vocês E aí continua E chegamos aqui Ao fim Com corre-corre Etapa por etapa Mais essa dica Importante pra vocês Não tem bicho papão E aí Lula Muito legal Aprender Esse negócio De As pessoas tem que fazer o que? Deixa o like E se inscrever E vamos embora Tudo junto e misturado Agradecer a Deus Por tudo A você meu amigo A você meu amigo E minha amiga Compartilhe E até a próxima Se Deus quiser Tchau Vai agora